O sistema é bruto, hein? E é pra qualquer um. Obrigado por ter ainda a sua audiência, pela confiança da sua denúncia, 999411410. Esse é o Zap do Povo. Manda uma mensagem pra mim. 999411410. Todo mundo tá alerta aqui que hoje a gente vai colocar pontos da galera também no Zap do Povo, né? Aê, aplausos. É isso aí, ó. 999411410. É o Zap do Povo, tá bom? Manda pra gente a sua informação, a sua denúncia também. Muitas denúncias que a gente vai mostrar aqui hoje são frutos das suas replicações pelo Zap do Povo, 999411410, tá bom? O sistema aqui é bruto pra qualquer um, hein? Não é de Isnerlândia não, amigo. Não é de Isnerlândia não, viu? Tem o céu, o inverno e o céu no meio. Epa! O céu no meio, tá na área. Sabe por quê? Por que tem pombos sujos que não gostam da gente? Principalmente a gente mostra o pombos sujo no ar, né? Mostra aí a cara de alguns pombos sujos que fugiram da penitenciária em Salvador. Mostra aí, mostra aí. Olha aí a imagem aí, ó. Olha a imagem do buraco que eles fizeram lá na tela. Galeria E5, hein? Galeria E5, Lemos Brito. Olha aí. Meu Deus do céu. Não tem o que fazer, né? Lá dentro. Tem que botar esses caras pra trabalhar, amigo. Epa! Bota o cara pra trabalhar. Ele não tem tempo nem de ficar pensando em fugir. Aí, ó. A cara deles aí, hein? Enzo, Adson, Santos, Oliveira. Vários aí. Pode ir passando, pode ir passando. Mostra aí, cara. Se você tem informação sobre esses caras aí, ó. Liga pro 190-325-0-0-0-0. Esses são fugitivos da Lemos de Brito em Salvador, tá bom? Você que tá em Salvador, você que tá em Lauro de Freitas, em Camassari também, se ligue. Esses caras são perigosos que fugiram aí por esse buraco, hein? Galeria E5, da penitenciária Lemos Brito. É, amigo. Bota pra trabalhar. Foram eleitos ontem deputados federais baianos. Vem. Vem pra mim aqui. Foram eleitos ontem deputados federais baianos. Eu espero que na próxima legislatura, ou seja, a partir de janeiro, os deputados federais baianos eleitos lutem pra que a legislação seja um pouco mais eficaz, mais séria, mais rígida. Em relação a esses caras tão presos, bota pra trabalhar, eles têm que pagar a jantarinha deles lá, amigo. Agora, cada preso desse aí custa, no mínimo, no mínimo, R$ 1.989. Vai ser preciso. Ou seja, quase R$ 2.000 para os cofres públicos. Bota a imagem de novo aí. Olha o buraquinho deles aí, olha o buraquinho que eles saíram aí. Galeria E5, né? Eu quero a carinha dos meninos bons aí. Solvicida, ladrão, traficante. Olha aí, olha aí o Wellington aí, ó. Cabelo florinho. Beleza, hein? Joilson Santos, Rogério Oliveira. Galeria E5, tá certo. Felipe. Galeria E5, se você tem informação, 190 ou 3235. 0000-30-3235-0000. Daqui a pouquinho. Então eu mostro uma obra no Marotinho, né? Obra no Marotinho, que é muito importante pra aquela região ali. Inclusive, algum tempo atrás, morreram seis pessoas. E aqui a gente tá pra denunciar sim, tá? É só um trechinho, tá? É só um trechinho da reportagem no Marotinho em Salvador. E a gente tá aqui pra denunciar. Coloca aí. Só um trechinho, só um trechinho. Vai lá. Em 2015, este local foi palco de uma das maiores tragédias da capital baiana. Aqui, bairro do Novo Marotinho. Quando esta encosta desabou, seis pessoas da comunidade tiveram suas vidas retiradas. É daqui a pouco que a gente vai mostrar tudo isso pra você, porque aqui a gente não perde a história. A história é viva e a gente luta pra que o futuro seja melhor. Porque o sistema é bruto. Daqui a pouco que eu vou.